E aí DJ Desi Não proِbraba de novo Não proibida de novo Não proibida de novo E aí Ela já tomou banho de loja, já fez a marquinha Gosta de tomar banho de leite quando tá sozinha Fuma muito, fode brisada, é mó delicinha A fumaça sobe e ela rebola na minha Da quarenta graça e ela descendo na pica Toma sardinha Toma sardinha Revolta a mão no seu joelho dá uma abalodinha Toma sardinha Toma sajardinha, toma sal, sal Saja, sajardinha Toma sal, sal Toma sajardinha Toma sal, sal Saja, sajardinha Grã da renum DJ desinho brano de novo papo de novo brano de novo Ela já tomou banho de loja, já fez a marquinha Gosta de tomar banho de leite quando tá sozinha Uma muito foda e brisada, é mó delicinha A fumaça sobe, ela rebola na minha Da quarenta ao gros e ela descendo na pica Toma sarsa, toma sarradinha Levolta a mão no seu joelho e dá uma rebaladinha Toma, 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 toma Toma sarsa, toma sarradinha Toma sarsa, 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 sarsa